Ah, estou com fome! Você pode me dar um jantar? Por favor, consome! Não posso simplesmente dar a você? Preparei algo delicioso! Você tem que combinar com a comida para comê-la! O que é a comida falsa? A comida falsa e geleia! Oh, geleia! Nós comeremos a comida de verdade! Precisamos mesmo com a comida? Aprece-se em me dar! Eu vou assaltar tudo! Preparado! Abre os seus olhos! Me dê isso! Pedra, papel e pistura! Eu ganhei! Eu ganhei! Eu ganhei! Oh, estou feliz! Acho que este é real! Certo! Certo! Este! 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 Um, dois, três! Isso é geleia? Esta é a comida de verdade! Pidote acertou! Este é um cachorro quente de Nova York! O que é isso? Hã? Mas a geleia também parece boa! O que? Eu estou com fome! Por que o Boron está comendo isso? Você está comendo! Proveio, Pidote! Parece gostoso! Oh, parece gostoso! Hum! Está gostoso? É gostoso! Está gostoso! Eu estou com fome, gente! Por que você está comendo assim? Eu também vou comer! Ué! A salsicha caiu! Não parece gostoso! Está bom, mas eu estou com fome! Boron, dê uma mordida e veja como está o sabor! Está gostoso? Qual é o placar agora? Bom, moceiro! Que é nosso próximo alimento? Tadá! Pedra, papel e pesoura! Eu perdi de novo! Eu ganhei! Eu ganhei! Eu ganhei de novo! É realmente um árbitro? Está tomando partido, né? Acho que estávamos do mesmo lado! Eu acho que é isso! Isso! Isso realmente parece real! Essa é a comida! A comida de verdade! Um, dois, três! Uau! O que é isso? Boron, o que é isso? Isso é realmente grande! É uma banana rei! Uau! É banana ou geleia! O que é isso? Por que? Não está gostoso! Ah! Não, é gostoso! Eu só recebo bolsas assim! Boron, como você sabia? Eu peguei! Ele é tão bom nisso Polvo, parece um polvo Vou experimentar Uau, é a primeira vez que experimento Parece tão macio Parece delicioso Uau É macio, mas não parece geleia Laje de banana Tem gosto de snack Tão gostoso É saboroso, mas estou com fome Vamos comer o próximo Nossa, estou com muita fome Porão, deixa eu escolher primeiro de saber Quer dar uma chance ao Conão? Estou sempre perdendo Eu não gosto disso, eu gosto de doce Vocês são realmente incríveis Estou com fome Quer dar uma chance ao Conão? Sim Eu tenho um jeito tão O que foi? Tânia, sou com muita fome Então, por favor, escolha um desses Acho que não Este não tem cheiro Não, este Não é? Este aqui Este Este, este Este tem um cheiro Obrigado Bronzeado Bronzeado Eu escolho este Este? Tânia sentiu o cheiro deste? Então, eu escolhi este Acho que tem um cheiro muito bom Um, dois, três O que? Esta é a comida de verdade E esta é o gelê Por que está fazendo isso comigo? O que é isso? Sim, acertou Ela pegou a comida certa Redote está me sempre provocando Ah, desculpa Estou com fome Vamos experimentar Mas não há a mesma coisa aqui Esta é a vermelha E esta Você está certo Picante, picante Experimente Vou pegar um pouco de água Uau Realmente picante Isso é realmente gelê É tão picante, né? É como pimenta maragueta Tão picante Água Água Estou com fome Coma tudo isso Vamos jogar de pedra Para perder a sombra Não, você tem que terminar A prece se coma Dê uma mordida Uma mordida Ah, picante, picante, picante Ele não consegue comer O que é isso? Um pote? O que é isso? É tão grande assim Vamos fazer isso de verdade Desta vez Parece que vocês dois Estão do mesmo lado Não, isso parece comida de verdade Porque é pequeno Ah, certo A geleia também era maior antes Bananas E essa é a comida de verdade Vamos jogar num jogo Já que estamos nos Jogos Olímpicos E de Anshank Eu sou bom em jogos Carne, carne, carne Não Ah, parece divertido O que é isso? Eu vou lhe ensinar isso Sim Se você for aqui assim Se você empurrar assim Uau Se você for daqui pra frente assim A melhor coisa é colocá-la no quadro Porão, escolhe um personagem Porão, experimente Porão, prepare-se Uau, você é bom Estou no branco Prepare-se Lutando Atire Você pode simplesmente rodar pra frente Ah, é isso mesmo Você pode empurrar o próximo Se você rodar pra frente assim Ah, certo, certo Prepare-se Atire Muito forte, muito forte Você tem que fazer isso com cuidado Prepare-se Konam, ganhei Atire Konam, ganhei, ganhei Oh, eu empurrei Oh, eu empurrei Oh Didot não tem nada pra empurrar Está ali Um, dois, atire Eu ganhei de novo Konam, ganhei Por que você disse isso? Definitivamente vencerei Um, dois, três O que é isso? Ah, isso é real? Sushi, sushi Não, isso é geleia O que é isso? Onde você conseguiu isso? O que é isso? Isso, é muito legal Travesseiro japonês Konishiwa, Konishiwa Veja aqui Uau, isso é sushi O que é isso? Uau, realmente Um dia, um dia Vamos compartilhar Gurão, você é tão legal Sushi Sushi O asabi Uau, muito legal Que essas coisas Que são iguais Você disse que é legal Mas ninguém está comendo Oh, isso é Marcelo? Parece o mesmo Uau Uau, incrível Oh, é marmelo É marmelo Está gostoso? O que é? Mas está tudo separado Está tudo separado sim Está separado por dentro Com um kibam Vai se rasgar Eu vou experimentar É saboroso Geleia É duro Agora o último Último Pedra, papel e tesoura Oh, dedote Escolha, por favor Eu ganhei Acho que é este aqui Eu não confio em você Eu errei antes Me deu geleia antes Este? Este aqui? Um, dois, três O que? Galinha O que? Isso, isso O que é isso? O que é isso? Isso, é frango O que é isso? Isso é caramelo O que é isso? Veja que tem gosto bom Acho que tem gosto de frango, né? É pegajoso Ah, é mesmo? Amigos, isso parece frango Toma muito Oh, frango, é tão bom O conel finalmente conseguiu comer algo bom O vencedor final O vencedor final Gorão, quem foi o vencedor de hoje? Quem ganhou hoje? Três contra dois Dedote é o vencedor Dedote é o vencedor de hoje Gorão, você se divertiu com a geleia versus o que? Comida de verdade de hoje Vamos jogar com algo mais saboroso da próxima vez Vou ganhar da próxima vez Tchau Eu vou ganhar de novo Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti